Participando hoje de um evento onde o cristão, seja ele de qual for o segmento da igreja, seja católica, seja evangélica, nós estamos nesse evento para que a gente possa externar o pensamento que nós temos com relação à candidatura que estão pregando que é uma candidatura que é a favor do aborto, que é a favor de ideologia de gênero e tudo isso é fake e no programa de governo do presidente não tem nada disso que venha encaixar dentro do programa de governo. É por isso que nós estamos, o nosso partido, o PP, está apoiando dentro dessa coligação com o PT e com o PCdoB com esse objetivo de fazer um Brasil diferente, onde a gente possa ter mais liberdade e onde a população possa voltar a ter o que ela perdeu. Então esse é o nosso objetivo, dessa união de todos aqueles cristãos que pensam que o Brasil pode ser transformado com a decisão que nós vamos tomar a partir do dia 30. Então esse é o nosso objetivo, participar desse evento.